Seu Paulo, cintura. Isso! Cheio de saúde! Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa! Me diga, qual é o fator mais importante na oxigeração do corpo humano? Meu caro professor, meu irmão, é claro que é a respiração. Se você respira bem, tudo fica zen e a saúde vem. O segredo de bem respirar é malhar, correr, nadar, corretamente se alimentar e não fumar. Fumar faz muito mal, com certeza vai levar você para o hospital ou um caso mais sério, um cidadão aí no cemitério. Pense na sua saúde, porque a saúde é o que interessa. O resto não tem pressa! Seu Paulo, cintura. O senhor, vamos agora falar de um assunto sério? Importante até para nós chamarmos a atenção de todos os homens que estão próximos aos 50, 60 anos, que é o caso do senhor. Que é, vamos falar sério, que é o exame de toque. O homem, após os 50 anos, deve fazer exame de toque anualmente. Supondo que o senhor tem 60 anos, o senhor já fez umas 10 vezes. O senhor, quem falou que tem 60 anos, né, professor? Que história é essa, que tem 60 anos, né, professor? É, mas bem para cá, né, professor? Quantos? Para cá, o senhor, o senhor, deixa para lá. 57? 57? É, não sei, o senhor, não sei. O senhor é uma regra. É. Professor, olha, infelizmente, ainda não fiz, não, professor. Você está errado. Eu sei que eu estou errado, mas eu tenho que fazer. Está errado? Eu estou meio sem tempo, né, professor? Mas o senhor, na sua atenção, me chama a atenção de todos os homens acima de 50 anos. Todo homem acima de 50 anos deve, anualmente, fazer o exame de toque, além dos exames laboratoriais de sangue. Professor, você está totalmente certo. Amanhã eu vou fazer esse exame, professor. E na próxima aula, o senhor traga o resultado. Traga o resultado, ok? Não é bem com o resultado, assim, pessoal, o resultado. Olha, é muito melhor, é muito melhor o senhor fazer o exame do que ter uma complicação. Só para corrigir, é acima de 40, não é de 50. Depende. Se há histórico familiar, é acima de 40. Se não há histórico familiar, é acima de 50. Você vai acender, irmão, quer me quebrar, né? O importante é realizar o exame. Já entendi, professor, já entendi perfeitamente. Eu vou fazer, professor. Professor Almeida, o seu sobrinho está aí? O meu sobrinho? O cinturinho está aí. Entra, cinturinho! Vamos fazer o exercício, vamos lá. Vamos lá, cinturinho! Isso! Sempre varado, nunca parado. É, aquele movimento aqui, aquele movimento. Atenção, juventude. Pare de fumar, pare de beber, drogas nem pensar. Tome essa atitude. Venha para a geração saúde. Porque a saúde é o que interessa. O resto? Não tem pressa. E já que o papo hoje é bem respirar, ginástica homenagem àquele que não para de falar. Seu tolho dos coros, arrebentando o moreno. Aqui, comigo. Um, dois, três, quatro. Respire bem, que a saúde vem. Respire bem, que a saúde vem. Respire bem, que a saúde vem. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Eu vi, professor, mas eu não acreditei, né? É, mas eu não tô falando sábio. Celso a Silva.